Estamos na época de frutificação e colheita do pêssego, uma das frutas preferidas da estação. E para promover essa cultura tradicional na região sul do estado, foi realizada a segunda festa do pêssego de Morro Redondo. A região sul do estado é a principal produtora de pêssego destinada à indústria no país. Hoje, são três indústrias envolvidas na cultura. Desse total, cinco são no município de Morro Redondo, que produz por ano mais de 25 milhões de latas de pêssego em conserva. A importância da fruta é não só econômica, como histórica e cultural, porque marca a atividade de mais de 80 famílias rurais. Para celebrar a época da colheita, foi realizada a segunda festa do pêssego de Morro Redondo, na localidade do Colorado. A organização foi por moradores da comunidade Cristo Rei, com apoio da Prefeitura, da Emater, da Rota Morro de Amores e da Embrapa Clima Temperado. De acordo com o presidente da comunidade, a iniciativa de organizar a festa partiu do objetivo dos próprios produtores de divulgar e valorizar seu trabalho com a fruta. Mostrar para o povo, mostrar para o mundo inteiro, que nós somos produtores de pêssego daquela região de Morro Redondo, é a capital do pêssego. Então, por isso que eu estou fazendo a festa aqui, nessa região aqui, para que incentivamos novamente e demos força para essa cultura, para que não termine como muitas outras culturas terminaram. Esse é o nosso objetivo. Música Com grande público, a ocasião foi de festa, música, dança... E é claro, muito pêssego. Os produtores participaram de concursos da fruta e de receitas. Seis participantes inovaram com pratos originais e surpreenderam os jurados, como foi o caso da Andréia Nunes, que tirou o segundo lugar com a sobremesa gelado de pêssego, que criou especialmente para a festa. É muito importante participar de todos os concursos e coisas que acontecem aqui no município, até para divulgar mais, para expandir um pouco o nosso produto aqui do município, que dê tudo certo, que sempre tenha mais produtos, mais concursos, de mais coisas diferentes. A importância do concurso de receitas à base de pêssego é justamente para incentivar as pessoas a consumir o pêssego de outras formas, que não só in natura. Então, através das receitas, existem formas diferenciadas de consumo e as pessoas podem, então, vir, aprender, saborear e aprender a fazer essas mais variadas formas de consumo do pêssego. Em seu segundo ano, o evento foi um sucesso. A iniciativa, como explica o prefeito, Dio Célio Jackel, resgata uma tradição do município. A primeira festa do pêssego foi realizada no ano de 2006. Depois disso, ficou 12 anos sem ter festa no município. Aí, o ano passado, a gente retomou a festa do pêssego e está sendo um grande sucesso. Aqui sempre dependeu dessa produção, né? E aqui tem a tradição de produzir pêssego, né? Tanto in natura como o industrial que é feito nas fábricas. E o público já espera pela próxima. Eu participo dessa comunidade aqui, frequento aqui, e estou muito satisfeito com a imensa festa dessa. Uma festa de pêssego, uma festa muito linda. Pêssego ali na hora, se quiser comprar, tchê, está show a festa mesmo. A festa está muito boa, maravilhosa. Eu espero que, para o ano que vem, a coisa cada vez melhor, em 2019, nós possamos fazer uma festa maior, melhor, mais organizada, para que o povo de Folha Longa, de outras regiões, venha prestigiar nós aqui.